Será que sua meta de emagrecimento é realista? Quando se trata de emagrecimento, estabelecer metas realistas é essencial porque, muitas vezes, a busca pelo corpo perfeito pode levar a expectativas inalcançáveis e até mesmo prejudicar a sua saúde física e mental. É importante lembrar que cada pessoa é única e que o sucesso do emagrecimento está em encontrar um equilíbrio que funcione para você. Defina metas específicas, mensuráveis e alcançáveis. Tenho quase certeza que você foca apenas no número na balança, não é mesmo? Então esqueça isso a partir de agora. Pense em outros indicadores de progresso como medidas corporais, espelho, aumento de energia, melhoria na qualidade do sono e no desempenho dos seus treinos. Vou te dar um exemplo prático. Em vez de você estabelecer a meta de perder 10 quilos em um mês, que é surreal e prejudicial à saúde, estabeleça o objetivo de perder 1 quilo por semana durante 3 meses. Faça as contas, é impressionante! Essa abordagem é mais segura e sustentável, permitindo que seu corpo se adapte gradualmente às mudanças. Agora que você compreende os fundamentos do emagrecimento, está pronta para seguir adiante rumo ao seu objetivo. Venha para o meu método TBVS e vou te ajudar a se preparar para treinar, se alimentar corretamente e finalmente emagrecer. Estou te esperando! Estou te esperando!